Amigos da Promoto, hoje o nosso papo aqui é sobre a importância do treinamento psicológico para os pilotos. Ao longo dos últimos 30 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos pilotos de provas de curta, média e longa duração e pude constatar a importância e o caráter imprescindível de um bom treinamento mental para esses atletas. Se a gente entender que em termos de saúde, em termos de preparação esportiva, deve-se obedecer a um triângulo, ao formato de um triângulo, como a teoria diz, a teoria científica da preparação esportiva, em que um vértice, um lado desse triângulo é a preparação física, fundamental, para que se tenha resistência, para que se possa suportar os fatores climáticos e os fatores de duração das provas. O outro lado, sem dúvida nenhuma, os aspectos técnicos do piloto, dependendo da prova que ele vai realizar, e a base dessa preparação, os aspectos psicológicos, até porque é impossível de se separar atleta e ser humano. Todos nós, profissionais, quando temos algum tipo de problema, nem sempre a gente consegue separar 100% a nossa esfera pessoal, privada, da esfera profissional. Assim é com os pilotos e demais atletas. Então, atleta e ser humano devem estar sempre em união e integração. E a psicologia do esporte, ela atua exatamente na intersecção entre essas unidades. Trabalha-se um pouco dos aspectos humanos e um pouco os aspectos profissionais. Usa-se muito, principalmente na psicologia do esporte norte-americana, aqui ao nosso laboratório de alta performance na Universidade de São Paulo, a gente já tem grande material de tecnologia, instrumentos para treinamento nessa área científica, para redução de ansiedade, para gerenciamento de concentração, manutenção do foco, atenção, tomada de decisão. Veja, velocidade de reação é algo fundamental ao piloto, o tempo inteiro. Então, os aspectos científicos podem ser trabalhados já dentro de uma leitura da neuropsicologia, utilizando-se um padrão de tecnologia, de instrumentos amplamente utilizados pela psicologia do esporte norte-americana. E do outro lado, a gente tem e não pode abandonar os aspectos pessoais, as emoções, o desenvolvimento do atleta, a sua vida, a sua história, os aspectos familiares, afetivos e pessoais. Portanto, a psicologia do esporte engloba todos esses aspectos, a interação entre o universo pessoal, o universo profissional, para que a gente possa sempre oferecer aos atletas os benefícios que lhes são devidos e fornecer, claro, uma estrutura para que as preparações, tanto na parte física como na parte tática e técnica, possam se manter e serem bem estruturadas, tá bom? Eu sou o professor João Ricardo Kozak e esse aqui é um vídeo especial para a revista Promoto. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho